Agora, dessa vez, falando dos enfermeiros, durante essa pandemia, a Justiça determinou que os enfermeiros que fazem parte do grupo de risco sejam afastados do trabalho. E tem gente que não está recebendo o equipamento de segurança necessário, hein, Bia? É verdade, André. Olha só, em decisão liminar, a Justiça de São Paulo determinou o afastamento dos enfermeiros que fazem parte do grupo de risco e que estão sem os equipamentos de segurança, que são chamados os EPIs, né, que são as máscaras e as luvas. Essa ação foi movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Os grupos de risco, André, incluem, por exemplo, profissionais que são idosos, que estão idosos, né, as gestantes, os cardíacos, asmáticos, doentes renais e também os com deficiência respiratória.